A CIDADE NO BRASIL 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 Então boa tarde, porque já sou um tipo Pai, quase três da tarde Estou a começar o vlog agora Porque estive a oral de manhã E ainda não consegui fazer nada Já almocei Não puderam ver o clipe anterior Agora vou editar uns vídeos E depois não sei o que fazer à tarde Estivesse a oral de manhã Foi um bocado chato porque a professora não facilitou muito Pelo menos também foi que Dei ter muita tarde e depois a oral era muita cedo Por isso também a cabeça não estava Como podem ver Está a chover como tudo também E pronto Isso também não ajuda lá muito o facto de estar a chover Pai, eu não gosto muito de chuva Para ser sincero Não acho que ninguém gosta Também já estou com as tênis que vos mostrei no outro dia Estão bem confortáveis Tem assim tipo um aspecto vintage Por isso é que eu os comprei E é isso A galera fez-me um matcha Como sabem Agora Basicamente Wow, fuck it Basicamente nós viemos à base de matcha e cold brew Por isso Um Thanks Está a chover ainda Estive aqui Estive aqui a Tentar isso Ah pois Mariana não é antipática Ela simplesmente estava a dormir durante 3 horas E acordou agora Vejam o estado Para de me filmar feia Para de me filmar feia Estou a meter um filtro e nem isso Vejam aquele filtro Está mesmo bom He Boa tarde toda a editar Agora vou Tomar banho Vestir-me porque vamos a um jantar E depois vamos sair ao urbano Por isso tenho de me vestir E tenho de me ir então despachar Por isso Não sei se vou vlogar ainda mais hoje Espero que sim Acho que vou vlogar com o iPhone Portanto Esperem por um vlog de saída Ou então Se calhar terminar aqui Mas acho que não Quem sabe Por isso Vemos-nos para aí O que é em Santos Ou assim Por isso até já Diz olá para o vlog Não sejas mal educado Bem Ainda estamos em casa Estamos para aí O que é? Uma hora atrasados Não Não é Ela está muito gira Podem ver Uau Isto é a primeira vez que eu estou linda no vlog E mesmo assim eu não estou totalmente linda Estás mesmo Pronto Vamos agora para o jantar Já chamámos o Uber E pronto O resto do vlog Se houver vlog Vai ser Em iPhone Por isso Não vai haver vlog Vai haver vlog Não há vlog E pronto Vejo-vos daqui a nada Provavelmente depois de jantar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei Não sei É tarde Se houver vlog Por isso Não se esqueçam O que é que tem de fazer? Subscribe E meter gosto E ativar o sininho E ativar o sininho Temminha E ativar o sininho Temminha E ativar o sininho E ativar o sininho Temminha E ativar o sininho Temminha E ativar o sininho Não sei E ativar o sininho